Música Queridos e queridas, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chicotechileta e hoje eu vim fazer a resenha mais esperada do canal Porque vocês gostam, vocês gostam de polêmica, vocês são meus orgulhos seus chicleteiros maravilhosos Chicleteiros? Vocês gostam de polêmica, vocês gostam de bagunça, vocês gostam de barraco E é por isso que eu estou aqui com a culpa das estrelas, eu tô tremendo aqui, eu tô tremendo porque eu tô com medo de os haters Se você acompanha o canal há um pouquinho de tempo, vocês já sabem que eu tenho um grave problema com o John Green por causa desse livro aqui E aí vocês me perguntam, Vicky, mas por que você odeia tanto esse livro? Por que você tem um problema com esse livro? Eu vou falar hoje pra vocês Então, senta, pega sorvete de flocos, tá bom? Pega uma batata do McDonald's, tá? Pega uma almofada, um travesseiro, um ursinho de pelúcia Desliga a luz porque vai demorar, o negócio vai ser tenso Primeiro aviso, só pode passar dos portões mágicos dessa resenha Quem tem maturidade suficiente pra ouvir críticas? Tudo bem você discordar de mim Incrível, eu adoro pessoas que discordam de mim, adoro discutir Agora se você for comentar, ah não, você é muito chata, você é ridícula, você tem inveja do John Green Você tem recalque, nossa, sei lá, vou te xingar muito no Twitter, eu odeio você, odeio sua vida Tomara que você morra Não tenho paciência pra isso, minha filha, não tenho paciência Eu vou tentar ser o mais respeitosa possível e peço pra vocês também serem respeitosos, tá? Eu sei que vocês são maravilhosos e tal, mas sempre tem um hater babaca pra encher o saco No começo do ano passado, tava todo mundo Comprei as estrelas, meu Deus, o melhor livro do mundo Leia, 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 leia Eu comprei esse livro e eu tava louca pra ler Gente, olha essa capa, olha essa sedução, entendeu? Olha isso Eu achei que ia ser o livro da minha vida, entendeu? Eu achei que ia ser incrível, maravilhoso Fui ler Primeiro que esse livro é sobre câncer E eu li quando meu avô estava morrendo de câncer Então não ajuda muito, não ajuda muito Então meu problema com o livro começou nessa parte Primeiro eu vou falar um pouquinho da história do livro Acho que já todo mundo já conhece Cara, se você nunca vê essa capa Me fala onde você estava nos últimos dois anos Literalmente, acho que todo mundo já leu isso Mesmo quem não sabe ler, já leu O Culpa das Estrelas Então eu vou falar um pouquinho da história do livro E depois eu vou falar qual é o meu problema E vou explicar pra vocês que eu não odeio esse livro Que eu não odeio John Green E que eu até gosto desse livro Vicky, como assim você gosta de O Culpa das Estrelas? Sim, eu gosto de O Culpa das Estrelas Eu só não amo O Culpa das Estrelas E eu vou dizer a vocês porque... Calma, calma, senta, senta Pega os cookies que eu mandei você pegar Pega Esse livro aqui conta a história da Hazel Gray Que é uma garota que tem câncer E ela vai pra um grupo de apoio Grupo de suporte pra crianças com câncer Pessoas que sobreviveram ao câncer Ela não quer ir Mãe, poxa, por favor Me deixa aqui jogando GTA Eu não quero ir pra esse grupo de suporte chato e tal Só que ela vai E aí eles começam a cantar música de igreja E contar Oi, meu nome é... Meu nome é Hazel Eu tive câncer e tal Tchau, posso ir embora Só que ela acaba conhecendo um garoto chamado Goose Augustus Waters Augustus Águas E esse Augustus Águas Ele sobreviveu Tipo, ele tinha um câncer na perna Então ele teve que amputar e tal Mas assim, eles começam a ter uma amizade muito bonita Que acaba se desenvolvendo em algo mais Então eles tem um amigo em comum chamado Isaac Que é um garoto que tem um câncer Tem um problema nos olhos, se eu não me engano E a Hazel se autodefine como uma granada Porque se ela explodir Todo mundo ao redor dela explode também Então ela não quer se apegar muito ao Goose Mas eles acabam ganhando a confiança um do outro Aquela coisa bonitinha, romance bonitinho E tal, e acabam se amando, tá? E a Hazel é obcecada com um livro chamado Uma Aflição Imperial Uma Aflição Imperial E o problema desse livro é que ele acaba no meio de uma frase Então, tá, 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 pá Entendeu? Então ela fica muito pé da vida com isso E ela quer muito conhecer o autor do livro Pra saber qual é o final desse livro Só que ele mora lá em Amsterdã e tal Só que aí ela acaba viajando com o Goose pro Amsterdã Pra começar É um livro muito fácil de ler É um livro muito bom de ler É uma leitura muito agradável Só que me deu muita depressão nesse livro Então a leitura que era pra ser uma coisa feliz e agradável Ficou uma leitura muito triste e dolorosa pra mim Segundo, porque eu não gostei do Goose Todo mundo se joga aos pés do Goose Mas eu detesto o Goose Eu não gosto dele Gente, eu sei que isso é horrível falar Porque o Goose tem câncer Mas... Gente, eu não gosto daquele personagem Eu acho ele muito chato Eu acho que o amor do Goose e da Hazel É uma coisa real Só que foi muito rápido, sabe? Foi tipo, oi, oi, papo, 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 casal, hu Aí joga as coisas pro casamento E, sabe? Eu acho que assim Podia ter desenvolvido um pouquinho mais Só desse conhecimento dele, sabe? Dessa aproximação Deles querendo se conhecer melhor Deles se apaixonando Eu acho que daria umas boas 50 páginas Desenvolvendo um pouquinho disso aí, tá? Legal Os diálogos são lindos, tá? Tirando aquele ok, ok Que eu detesto Ok, ok 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 Ah, ok Sabe? Porque todo mundo tem tatuagem Eu não gosto daquele diálogo, tá? Ok, ok Eu acho muito chato Mas enfim Enfim Eu acho que os diálogos são bonitos Mas eles são muito Extremamente poéticos, entendeu? Então eles não são uma coisa Que aconteceria na vida real Então eu não consegui imaginar esse livro Como duas pessoas reais Que realmente se amavam e tal Não consegui O que mais me teve um treco nesse livro É porque ele é muito superestimado Gente Até os que mais gostam desse livro Sabem disso Todo mundo fala Como se fosse Um livro Fosse uma bíblia do YA Entendeu? Gente Ah What the fuck Quem é você Alasca É bem melhor que A Coupa das Estrelas Eu acho que é um YA muito mais bem desenvolvido Do que A Coupa das Estrelas Só que A Coupa das Estrelas Criou assim Eu acho que por ser uma história triste Com uma escrita leve Então chamou muita atenção Então todo mundo ficou tipo Caraca Então virou Virou modinha Virou moda Entendeu? Então todo mundo Inclusive que não tinha o hábito de ler Começou a ler por causa desse livro Acho isso muito bom Acho incrível Do John Green ter conseguido Chamar tantas pessoas pra literatura Eu acho isso incrível 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 Tipo um Harry Potter assim Só que um stand alone Mas eu acho que o livro É superestimado Entendeu? Então se eu tivesse lido ele Sem expectativa nenhuma Tipo assim Ah é um YA Legal e tudo bem E parasse pra ler Eu ia gostar Muito mais do que eu gostei Porque eu achei que ia ser O 1984 do século XXI Só que acabou sendo Mais do mesmo Então é algo que Eu poderia ler Assim Com a Mac Cavett Com a Stephanie Perkins Então não é Tudo isso Eu acho que assim Funciona diferente Pra várias pessoas Não funciona muito pra mim Principalmente porque Eu fui com muitas expectativas E acho que foi Esse foi o maior problema Então se você tá Um pouco receosa Ou receoso De ler a Copa das Estrelas Minha dica é Vá com o mínimo De expectativas possíveis Porque se você for Com todas as expectativas Que o povo do Tumblr Tá falando Você vai se decepcionar Muito Você vai Caramba Você vai ficar arrasado Entendeu? Eu fiquei arrasada Eu até me identifiquei Um pouco com a Reis Eu com o jeito dela E depois que eu li Os outros livros do John Green Eu percebi toda a fórmula dele Que é tipo Literalmente todos os personagens São iguais Gente me desculpa Mas eles são iguais Iguais Então assim Parece que o John Green Só tem um jeito Uma voz De falar com os personagens Eu não acho isso ruim Porque eu acho que assim Óbvio Todo autor Tem um jeito assim Mas por exemplo A Stephanie Perkins O jeito que ela mudou Da Ana pra Lola Foi incrível A Ana era uma garota Super fofinha A Lola já era toda Doidona e tal Então você percebe Que são duas pessoas diferentes No livro de John Green não Você só percebe Que o enredo ficou diferente Mas os personagens são o mesmo Isso me incomoda bastante Eu também não consegui Gostar do casal Do Guz e da Reis E assim Vendo o trailer do filme Eu acho que eu vou gostar Muito mais no filme Que eu ainda não assisti Porque hoje é dia 5 Amanhã vai ser a estreia Assim Eu gostei muito mais no filme Eles tem muito mais química No filme Do que no livro Eu não consegui gostar Mas eu Também suspeita pra falar Porque é muito difícil Eu gostar de um casal É tipo Tia Cambora E House Cuddy Só Não tem mais Eu só gosto desses dois casais Bom Eu adorei o final do livro Muita gente ficou muito Comovendo Comovida E coisa e tal Mas eu achei assim Muito bom Eu achei realista E eu achei Impactante Era uma coisa que eu já sabia Que ia acontecer Mas eu não sabia Como ia acontecer Então eu acho que assim Foi incrível o jeito que Aconteceu Eu acho que o John Green Não conseguiu explorar muito bem O sentimento dos personagens No final do livro Tá Só que Eu adorei Eu adoro quando o autor Toma uma decisão dessas Tá Fala pro George R. Martin E pra J.K. Rowan Só que eu achei Muito bom Eu achei que deu um retrato Bem realista mesmo Do que o Câncer é E acho que assim É Cara Esse livro Eu acho Eu entendo Por que ele tocou Tanta gente Só que o problema É que Eu queria realmente Ter gostado muito Desse livro Mas eu Pra mim é um livro mediano Um livro bom Mas nada demais Assim Sabe E eu achei muito legal Pensar sobre Como O amor Do Guz e da Reza São diferentes dos outros Por que? Porque eles tem um tempo Muito limitado Então é como se eles tivessem Que viver um infinito Nesses poucos dias Isso inclusive É uma frase do livro Se não me engano Mas assim Enquanto as pessoas Elas Os casais normais Mas eles tipo Não se preocupam Tanto assim Com o futuro Mas a Reza E o Guz A Reza E o Grace A Reza E o Guz Eles tem que Eles sabem Que eles têm um tempo limitado Então eles querem aproveitar Isso o máximo possível Sabe E eu acho que isso assim Isso me comoveu bastante Isso me fez pensar De como As pessoas De como é Ter os seus dias contados Sabe De como é Viver com esse medo Do amanhã Então eu achei muito legal isso Achei É a coisa que eu mais gostei No Final das contas Eu também amei A carta que o Guz Escreve pra Reza Eu achei a coisa Mais linda Eu quero escrever aquilo E emoldurar numa parede É a coisa mais linda do mundo Eu amei 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 A compra das estrelas Pra mim Eu acho Três chicletes Então pra todo mundo Que fala sete Eu achava que eu ia dar um Não Três chicletes A compra das estrelas Porque Porque sim Porque é um livro bom Mas não é ótimo Porque me decepcionou Mas me divertiu E é Ok Ok Eu quero saber de vocês Então O que vocês acharam Desse livro O que vocês estavam esperando Desse livro Se vocês se decepcionaram Se vocês surpreenderam Qual o livro preferido De um livro de vocês Pra mim Quem você alasca Com certeza O Grayson Will Grayson Também é um dos melhores E eu quero saber Como é que esse livro Agiu na vida de vocês Como é que você acha Que esse negócio De como o amor Do Guz e da Hazel Se divere dos outros Qual a relação Do livro Com aquela frase Do Shakespeare Que eu vou deixar Aqui na descrição Que é Ah A culpa das estrelas Então Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Na resenha Clique em gostei Se inscrevam no canal Assinem os favoritos Compartem nas redes sociais Me sigam no Twitter Podem me xingar no Twitter Podem me abraçar no Twitter Manda sua alma Roviki Tá bom? Se vocês querem falar comigo É lá Roviki É lá que eu sempre respondo É lá que eu sempre estou Ok? Beijão, beijão, beijão Tchau, tchau